E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra, o vídeo de hoje tá espetacular porque são informações bombásticas que eu consegui na internet aí, no mundo lá, na gringa lá vou deixar o canal do camarada aí na descrição, crédito é totalmente dele eu peguei as imagens de lá, então nada mais justo que deixar o inscrito aí canal dele, primeiro link na descrição, corre lá, beleza? cara, olha isso aqui, que irado, brota o like de vocês que tá fenomenal o Fred Grug está no last day, galera, olha ele aqui, olha a camisa listrada aqui, cara que bagulho doido, que bagulho bizarro, a Kefi, tá de parabéns Kefi, você tá show de bola isso é um vazamento, tá galera, não tá, a Kefi não divulgou oficialmente, mas olha isso, não tem como ser montagem, galera vocês observam o detalhe da foto aí, não tem como ser montagem olha ele aqui, o nosso personagem de camisa de costa, cara olha como tá louco mesmo aqui, a camisa listrada aqui só que ele tá um Fred zumbificado, cara show de bola, cara, show de bola mesmo esse vídeo merece mil likes, galera, divulga pro amigo de vocês que esse evento de Halloween vai ser carne de pescoço e tem mais coisa, vê o vídeo até o final que tem mais coisa, hein, galera tem, vamos lá, vamos lá agora tá vendo aí a imagem dele decepando a cabeça do Fred, cara olha isso aqui, cara olha a cabeça do... ah, moleque é muito igual mesmo, cara é o Fred olha essas abóboras aqui, cara olha aqui como tá lindo esse cenário aqui esse mapa aqui é o mapa da fazenda, cara é o mapa da fazenda tá lindo demais, ó, 55 de dano beleza, o cucurucu do Fred tá caído no chão, malandro a hora do pesadelo acabou, cara olha isso caraca, tá muito irado, cara muito irado mesmo mais de perto pra vocês ficarem cara, de boca aberta, cara olha isso aqui, caraca a bagulha aqui é sinistra quanto sangue, malandro olha aí olhão aberto, esbugalado nós somos matadores mesmo nós somos matadores de Fred Grug, cara o pesadelo deles somos nós olha que irado, cara realmente, se isso vier pro jogo vai ser uma coisa de louco de louco mesmo, galera vai ser topzera deixa no comentário o que vocês acham dessas imagens aí cara, tô de boca aberta achei top mesmo, cara até no zoom aí pra vocês terem ideia de que é o Fred mesmo mais na frente assiste o vídeo que vocês vão ver que realmente é o Fred, galera vamos lá, vamos lá agora uma das imagens mais espetacular do jogo, galera olha isso aqui ó olha isso olha que vocês estão vendo aqui, cara são três monstros nós estamos vendo os três monstros aqui na tela, cara três não quatro olha aqui, galera olha o Fred caído aqui todos pedaçados nós já matamos ele aqui o Fred tá caído aqui olha o uniforme dele aqui a roupa dele aqui ó, beleza e olha o detalhe dessa máscara aqui, galera moleque olha o detalhe dessa máscara atrás das costas desse zumbi tem um facão cravado nele é isso mesmo, cara olha aqui um facão cravado nele olha a máscara do Jason, galera nós vamos ter o Fred e o Jason no leste dele lutando lá da lata contra a gente, galera olha isso que fazenda louca é essa, cara olha aí aquela bruxa doida que fedida feia pra caraca não sei se o nome dela é bruxa mesmo beleza olha ela aqui, cara tá vendo aí, ó Jason Fred a bruxa e agora tem um novo monstro aí que a gente não sabe que porcaria de monstro é esse, galera olha isso aqui, cara esse monstro aqui, ó tá irado demais, cara esse daqui, sei lá é um peru gigante o perizumbi, mano pega o peru pega o peru moleque que que é isso que loucura, cara a Kepi tá mandando super tá mandando super mesmo o Jason tá paradinho aqui, cara parece que o Jason não tá nem atacando a gente parada estranha, né será que ele ficou com medo da gente, cara porra, cara tá top topzera mesmo muito irado, cara essa imagem tá louca louca, louca ontem, galera eu postei dois vídeos topzera um a Kepi divulgou e o outro um vazamento do Halloween beleza mas eu não imaginava que na fazenda estaria dessa forma, tá o vazamento de Halloween vocês que eu vou botar aqui vou voltar um pedaço dos vídeos das imagens que eu coloquei ontem no vídeo de ontem se vocês não viram pra vocês verem aqui olha isso, cara esse bicho aqui medonha aqui cara, horrível 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 olha aqui ele tá com zumbi é um peru mano é um peru zumbificado malandro gigante imagina ele te pegando imagina o peru te pegando tá chocante cara tá topzera mesmo deixa nos comentários o que vocês acharam cara na moral que vazamento top um dos mais foda do jogo Jason e Fred lado a lado quem diria hein Jason e Fred lado a lado eu lembro uma época de moleque cara era porra malandro dava até medo de ver um filme desse cara dava até medo mesmo de ver um filme desse eu vou colocar as imagens de ontem pra gente ter uma ideia beleza pra gente ter uma ideia de como realmente tá ficando esse mês acho que esse mês vai ficar o mês da Kefir galera vai ser o mês da Kefir olha agora mais de pertinho aí cara olha isso cara a bruxinha meio toda tortinha cara porque eu tô sem Facecam galera se vocês querem que eu volte com a Facecam deixa no comentário aí beleza deixa nos comentários se vocês querem ver o Tubarão novamente na telinha da TV galera se vocês quiserem ver o Tubarão aí deixa nos comentários que o Tubarão vai passar a fazer Facecam vou organizar as paradas aqui vou fazer a Facecam aqui porque eu acho que a gente se identifica mais com vocês né galera olha isso um Zoom no Jason cara um Zoom no Jason pô será que vai aumentar a vida desse zumbi cara é isso mesmo cara ele tá com o Facão aqui nas costas cara ele tá com o Facão nas costas e a gente tá olha que o Cebolão 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 não abobrão ali boladão com três velas ali o problema é na imagem ele tá parado cara isso daí não tem como ser montagem cara na moral é muita coisa pra ser montagem tá muito perfeito cara olha bem aí pessoal deixa nos comentários se vocês acham que isso aqui é mito ou verdade cara não na moral cara aí acho que eu vou botar até o título do vídeo aqui assim mito ou verdade Jason e Fred Gruger no Last Day cara a mulher aqui topzera demais demais mesmo então galera se você não viu meu vídeo de ontem vamos dar uma continuidade aqui o que que tem pra ver esse mês cara só se a Kefi der pra trás tá isso daqui ela divulgou tá na página do Facebook dela o motel tá vamos ter um motel aqui show de bola essa aqui é a parte de fora do motel beleza vamos ver aqui como é que é as outras imagens olha a parte de dentro aí ó vários cômodos ó um cômodo aqui dois esse daqui é um grandão esse aqui esse aqui é o melhor de todos dois beleza a portinha aqui ó tá vendo dois ó três quatro aí aqui parece que é recepção cinco seis topzera galera topzera mesmo show de bola essa imagem aí o vou mostrar rapidamente pra vocês se você quiser informações detalhadas aí discutir debater dá um pro no meu canal no link que vai ficar na descrição aí valeu vou deixar o link desse vídeo aí na descrição pra vocês terem uma ideia mais detalhada aí deixar nos comentários de vocês agora aqui nós temos a piscina com a churrasqueirinha aqui ó essa churrasqueira que a gente pega lá na floresta fazer aquele nosso churrasquinho pegar aquele aquele lobão zombificado eu preciso botar ali comer aquela carne zombificada caraca topzera demais cara só acho que tem umas cadeirinhas aqui né porra uma paradinha mais pô tá muito deserto aqui a parada aqui né tá muito deserto mesmo agora um outro ângulo um outro ângulo aqui com o corredor aqui com quatro zumbis e aqui você vê que cada aqui tem zumbi aqui dentro cada cômodo tem um zumbi maneiro demais show de bola agora do lado de fora tem essa caminhonete aqui com o bujão de gás aí pra comida né cara tá mais pra um bujão de gás de empresas aí pra utilizar na empilhadeira né cara quem conhece sabe tá mais pra isso né mas beleza beleza vamos ver outra outra paradinha aqui pra gente tirar as conclusões agora que a gente tá no setor principal aqui do do motel né do motel do hotel seja do jeito que vocês quiserem chamar beleza aqui ficou louco motel mas vamos lá aqui galera essa daqui vai ser a recepção né tem até um ventilador aqui de chão olha isso não tinha reparado cara pô mas que tá tá apontado pra cá tinha que ter uma escadeirinha aqui ó uma cadeira aqui ah não tem um sofazinho aqui ó de repente tá jogando pra cá que o pessoal fica na espera né mas eu não me tomaram tudo aqui o barzinho do tubo aqui ó depois que eu matar todo mundo vou vir para vou parar aqui com meus amigos aqui vou chamar o Balta pra sentar numa dessa escadeira aqui a gente dá uma gelada pra comemorar entendeu a nossa invasão aqui destruição total moleque tem a imagem agora aqui do lado de fora tá vendo a gente aqui perto do hidrante arde cheiro aqui é a entrada principal beleza aqui a caminhonete aqui e é isso aí galera é isso aí vai deixando nos comentários que vocês acharam aí do Fred e do Jason no jogo cara meu Deus do céu só pode ser mentira essa porra cara o tubarão tá tão empolgado tão empolgado que de repente o tubarão vai pegar a Vera nesse jogo galera vai pegar a Vera nesse jogo porque tá lindo demais cara e aqui tem a imagem aqui do Halloween tá essa bancada aqui com esses itens aqui vocês deixam no comentário acredito que vocês já viram quem não viu deixa aí no comentário aí beleza o que vocês acharam dessa área aqui beleza e vocês reparam bem nessa caveirinha aqui ó reparam bem nessa caveirinha ó ela aqui ó tá vendo a máscarazinha dela aqui ó orelha rosa e o olho azul beleza agora nós vamos voltar lá e vocês vão ver se realmente o tubarão tá achando que essa para tá na bancada olha aqui galera ó vê se não tá na bancada aqui é ela mesmo orelha tá vendo é certo galera é certo a para da topzinha brota o like de vocês deixa no comentário o que vocês acharam o que que realmente vai vir esse mês cara eu tô com esperança de que o jogo vai mudar esse mês e vai mudar pra muito melhor beleza mesmo se eu multiplayer o jogo vai ficar sinistro valeu galera um abração fui